Hoje a gente discute um assunto fascinante. Será que nós existimos dentro de uma simulação de computador? Será possível que nós não sejamos reais, mas sejamos objetos numa realidade virtual? Parece uma pergunta boba, né? Mas quanto mais você para para pensar nesse assunto, mais você percebe que ela de boba não tem nada. Vocês vão ver por quê. Para começar essa conversa, é importante a gente entender o seguinte. A gente tem que fazer uma diferença entre o mundo que existe lá fora e o mundo que a gente percebe aqui dentro. Aqui dentro, eu digo, na nossa cabeça. Porque, afinal de contas, o que a gente vê do mundo é o que a gente percebe através dos nossos sentidos. Isso sempre foi verdade. Você olha, você escuta, você toca, você percebe os sabores. Esses sentidos dão uma percepção da realidade, do que existe lá fora, como se eles fossem canais, pontes entre o mundo e a nossa cabeça. Isso significa o seguinte. Significa que o que a gente chama de realidade, na verdade, é o que a gente percebe da realidade, e não a realidade em si. O mundo lá fora, que existe de verdade, não é a mesma coisa do que o mundo que a gente percebe com a nossa cabeça. E isso é uma coisa super importante da gente ter em mente. Por quê? E a gente sabe disso, né? Porque se você bebe demais, ou se você toma alguma droga que altera a sua percepção do real, você vai ver imagens distorcidas, você vai escutar coisas que realmente não estão lá. Ou seja, você sabe exatamente que o que você chama de realidade depende de como o seu cérebro interage com o mundo. E isso significa o seguinte. Significa que se você alterar o seu cérebro, ou se você interagir de alguma forma com o seu cérebro, você pode ver um mundo que não existe. Portanto, o que é realidade é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. A gente falou aqui antes já no outro vídeo chamado O que é realidade sobre a caverna de Platão. E o Platão, ele mais ou menos disse o seguinte, né? No livro chamado A República, no capítulo 7, ele fez essa representação dos escravos que estavam todos acorrentados olhando para a frente, para a parede de uma caverna. E tudo o que eles percebiam era o que podia ser visto nessa parede. Então, se existiam sombras projetadas na parede, para eles, essa era a realidade. Por que o Platão falou isso e por que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente pelo seguinte, o Platão fez essa imagem toda porque ele queria mostrar para as pessoas que a nossa percepção sensorial do mundo engana. Ela não é a realidade. Obviamente, aqueles escravos lá que estavam vendo as sombras na caverna e estavam dizendo Ah, esse é o nosso mundo, é isso que existe, estavam totalmente errados. Então, ele dizia o seguinte, Ei, de repente, a gente acreditar nos sentidos, em como a gente vê o mundo, também está totalmente errado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a questão da caverna do Platão. E a gente sabe, cientificamente, de que isso é verdade também. Afinal de contas, por exemplo, basta pensar em como a gente entendia o universo no passado e como a gente entende o universo no presente. Se a gente diz que o universo é a realidade, o que existe lá fora é a realidade, percebe isso. Hoje, a gente vê o mundo que tem bactérias, que tem vírus, que tem pandemias causadas por esses vírus e bactérias, que tem o universo que está em expansão, as galáxias se afastando umas das outras, a possibilidade de vida fora da Terra. Esse universo é completamente diferente do universo de uma pessoa, vamos dizer, da época de Pedro Álvares Cabral, de 1500. O universo lá era fechado, não se expandia, a Terra era o centro de tudo, os seres humanos eram criados por Deus. Então, aquela realidade, que era a realidade percebida pelos sentidos, por uma pessoa do século XVI, é completamente diferente da nossa realidade. Então, o que a gente chama de real depende de como a gente olha para o mundo. E como a gente olha para o mundo, pode ser um grande engano, porque a gente pode ser enganado pelos nossos sentidos. Essa é a questão que nos leva a essa pergunta, será que a gente vive numa simulação? Obviamente, ninguém poderia ter feito essa pergunta há 50 anos atrás, quando os computadores estavam começando a ficar um pouquinho mais poderosos. Mas hoje, quando os computadores têm a capacidade de fazer, vamos ver aqui, 100 mil trilhões de operações por segundo, e a nossa reserva em memórias pode ser enorme, a gente pode começar a falar em realidades virtuais, como vocês sabem disso, a gente pode tentar recriar, num videogame, por exemplo, uma realidade que parece super com a nossa. E tem vários filmes de ficção científica sobre isso, um deles, chamado Simone, que vem de Simulation One, a primeira simulação, que é a ideia de que tem uma atriz que é uma simulação, ela não existe, ninguém fez uma entrevista ao vivo com ela, mas ela, na tela de cinema, ela é totalmente real. E como que a gente pode distinguir isso? A gente está vivendo agora, nessa época do fake news, na época do deep fake, que é o fato de que alguém poderia colocar a cabeça do Barack Obama aqui na minha cara agora, e vocês iam achar que o Barack Obama ia estar falando sobre nós estamos vivendo ou não numa simulação, quando a gente sabe que não é nada disso. Então, o ponto é o seguinte, como que a gente pode discernir o que é real do que não é real? E será que a gente realmente existe? Ou será que nós somos simplesmente personagens num videogame que alguma outra criatura inventou? Meio perturbador essa ideia, né? Então, essa ideia, obviamente, ela não é nova, né? Em 1999, vocês devem lembrar desse filme, The Matrix, né? Em que, basicamente, a ideia era a seguinte, seres ou extraterrestres, ou máquinas ultra avançadas, ou que vêm a ser a nossa civilização pós-humana, usa seres humanos como eu e você como fontes de energia para as máquinas deles, né? Só que a gente não sabe disso, né? As pessoas estão dentro de uns casulos e a realidade está sendo alimentada diretamente para a cabeça deles, né? Como se você pudesse usar os canais neuronais que falam de como a gente enxerga o mundo, como a gente escuta o mundo, como a gente saboreia o mundo, como a gente toca nas coisas, tudo isso vem do que está no nosso cérebro. Então, se a gente fizer uma simulação ou a gente puder simular os impulsos nervosos que enganem o nosso cérebro, a gente pode estar vivendo uma grande ilusão em que, na verdade, eu não estou aqui falando com vocês, mas nós estamos todos presos nesses casulos aí do The Matrix, entendeu? Achando que a gente está vivendo uma vida que a gente não está vivendo. Essa é a questão. Ou, uma outra possibilidade, é a questão de que nós somos personagens num grande videogame criado por uma civilização pós-humana, né? Vocês conhecem aquele videogame The Sims, né? Então, imagina que um The Sims do futuro vai ser tão sofisticado, os computadores vão ser tão poderosos, que os personagens do videogame acham que são pessoas com autonomia, são pessoas que têm livre-arbítrio, que podem escolher os próximos passos, quando, na verdade, tem lá uma criatura pós-humana qualquer jogando esse videogame, dando essa impressão para a personagem de que ela realmente é real, como se fosse um marionete, né? Uma marionete que tem lá as cordas que estão fazendo com que a marionete se movimente, só que essa marionete é tão sofisticada que ela começa a se questionar, mas, espera aí, quem que está mexendo nessas minhas cordas? Ou será que sou eu mesmo que mexo nas cordas e, portanto, eu sou uma criatura livre? Pois é. Em 2003, um filósofo sueco chamado Nick Bostrom escreveu esse artigo chamado Será que nós vivemos numa simulação? E ele sugeriu a seguinte possibilidade, que uma civilização pós-humana poderia ter os recursos para criar uma simulação tão sofisticada que englobaria a nossa percepção total da realidade, incluindo o universo, possivelmente o universo inteiro. Então, ele falou que existem três respostas para essa possibilidade. Será que nós existimos numa simulação ou não? Primeiro, duas respostas negativas e uma positiva. A negativa diz o seguinte, toda civilização pós-humana se autodestrói e, portanto, não, a gente não existe numa civilização. A segunda dizia o seguinte, que uma civilização pós-humana não teria o menor interesse em simular os seus ancestrais, ou seja, nós seríamos tão triviais para eles que ninguém ia querer ficar simulando a nossa realidade. Então, essas são as duas negativas. E a terceira é que nós vivemos numa simulação. E a gente não pode saber se a gente faz parte ou não dessa simulação. Essa aqui é a ideia do Nick Bostrom. E das três, ele sugeriu que a mais viável seria a terceira, de que nós vivemos numa simulação. Eu meio que discordo. Eu acho que nós vivemos realmente no que a gente existe, nesse mundo que está aqui, o que a gente percebe só de forma limitada através das nossas interações com o mundo externo, através dos nossos sentidos e dos nossos amplificadores dos sentidos que são os nossos instrumentos, telescópios, microscópios, etc. Porque eu acho que, se realmente houverem civilizações pós-humanas, e nesse momento a gente pouco sabe do que vai acontecer nas próximas décadas, por que elas iam ter esse interesse em nos simular? Eu acho muito pouco provável que exista essa compreensão da psicologia de uma civilização pós-humana sendo parecida com a nossa. Eu acho que vai ser muito, muito diferente se é que essa civilização pós-humana vier a existir ou não. A gente não tem a menor ideia disso também. E depois tem uma outra coisa interessante. Porque essa civilização pós-humana, se ela realmente estivesse simulando a gente, ela poderia também ser produto de uma outra simulação que está simulando ela. E essa outra simulação poderia ser produto de uma outra simulação que está simulando ela, como se fosse uma cebola. A casca da cebola tendo vários níveis um dentro da outra. E nós somos um desses níveis. E existem todos esses outros níveis. Ou seja, nenhuma dessas civilizações pós-humanas poderia ter certeza de que ela também não era parte de uma simulação ainda mais sofisticada. Então, fechando, a gente pode falar também o seguinte, que uma civilização tão sofisticada que é capaz de simular o universo como um todo seria meio que indistinguível de Deus. Afinal de contas, não é Deus que faz isso. Então, você se perguntaria para que um Deus estaria fazendo uma coisa dessas? O grande escritor de ficção científica Walter C. Clarke disse o seguinte, que uma tecnologia suficientemente avançada para uma civilização que ainda não viu essas tecnologias seria indistinguível da mágica. Então, a gente se sente totalmente emocionado quando a gente pensa na possibilidade de que sim, nós vamos ter uma realidade que é indistinguível da nossa a tal ponto de que nós podemos também ser uma simulação que realmente é uma projeção de como as tecnologias atuais estão avançando, no sentido de que cada vez mais os videogames são realistas, cada vez mais a gente pode fazer deepfake e realmente não ter controle sobre o que é real ou o que não é real. Mas, você ainda vai dormir todos os dias, você ainda acorda todos os dias, você ainda tem um questionamento que é profundamente humano todos os dias, inclusive a possibilidade da nossa realidade ser ou não real ou ser uma grande deepfake. E eu acho que essa liberdade que a gente tem de se questionar sobre a natureza da realidade é a prova maior de que nós temos afinal, livre o arbítrio. Então, eu acho que todo mundo pode dormir de noite tranquilo sabendo que não, que nós não somos uma simulação, porque o oposto seria terrível, a menos que a simulação fosse tão sofisticada que a gente nem soubesse e não pudesse saber se ela realmente é uma simulação ou não. E nesse caso, a nossa cegueira seria a nossa bênção, porque se você não sabe, faz alguma diferença? Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ok? A gente está crescendo graças a vocês, a qualidade de produção está crescendo graças a vocês e com isso todo mundo ganha. E aperta lá o sininho para que vocês saibam quando a gente estiver lançando um tema novo nesse canal, ok? Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e se quiser, assista mais dos meus vídeos.